O programa, essa é a tendência, embora o técnico Dorival Júnior ainda não tenha dado uma entrevista coletiva lá em Londres, lá onde a seleção brasileira tá treinando na estrutura do Arsenal, mas isso deve acontecer amanhã, na véspera da partida, só jogadores falaram até agora nas entrevistas coletivas. E a parte tática dos treinos tem sido fechada. A imprensa tem acompanhado lá o início das atividades, o aquecimento, tem um rápido período lá pra captação de imagens, depois as entrevistas, mas aí o pessoal é convidado a se retirar. Mas as informações de bastidores dão conta que pelo menos pra esse primeiro amistoso, né? A gente comentava sobre isso até quando a convocação saiu, por serem amistosos é bem natural que de repente cada goleiro jogue um jogo. Ou um jogue um jogo, outros dois joguem um tempo na segunda partida, aí acho mais difícil, mas cada um um jogo é bem provável, por serem amistosos e os três goleiros que estão lá não tem nenhuma partida com a camisa da seleção brasileira. Nem o Bento, que já tá na terceira convocação, é verdade, nem o Rafael do São Paulo, nem o Léo Jardim do Vasco jamais atuaram pela seleção brasileira. Mas até por essa questão hierárquica, que já vinha sendo convocado pelo técnico anterior, o Fernando Diniz, por ser até uma aposta de mais futuro pra seleção brasileira, por ser o mais jovem desses três goleiros que foram chamados pelo Dorival depois das lesões do Alisson do Liverpool e do Ederson do Manchester City, a tendência é que o Bento, nesse primeiro amistoso pelo menos, seja o titular. E aí, Porto, eu já li assim nas redes sociais comentários de torcedores do Atlético no seguinte sentido. Pô, logo nesse jogo em que a defesa está toda quebrada contra um ataque poderoso no estádio de Wembley, mas é assim, né, que as oportunidades aparecem. Lembrando a estreia do Bento pelo Atlético, né, Robson? Foi também numa fogueira danada contra o River Plate. Pois é, foram casos de Covid em sequência ali no elenco do Atlético, que acabaram, na oportunidade, contaminando tanto o Santos quanto o Jandrei, que eram os dois goleiros acima, né, mais experientes, o Santos titular absoluto, o Jandrei o reserva imediato. E aí, foi quando o Bento teve a chance e não decepcionou. Por mais que o Atlético tenha tido muitos problemas naquela eliminatória, empatou com o River na Arena e perdeu por 1x0 lá na Argentina, mas o Bento pegou muito, pegou muito, foi muito bem, não decepcionou e ali deu o cartão de visitas dele, de que talvez em pouco tempo, num médio prazo, a diretoria poderia, o clube poderia contar com ele pra ser o titular absoluto do Furacão. Então, quem tem essa, esse currículo, né, uma estreia tão pesada como enfrentando o River Plate, um mata-mata de Libertadores, com certeza se sente preparado pra enfrentar uma seleção como a seleção inglesa, que tem nomes hoje em dia fortíssimos do futebol mundial, como o Bellingham do Real Madrid, o Harry Kane do Bayern de Munique, além dos que jogam na Inglaterra mesmo, o Saka do Arsenal, o Foden do Manchester City, por aí vai. São várias opções, o Rashford do Manchester United, de um ataque bem poderoso da seleção inglesa do técnico Southgate. A questão até não é só dos goleiros, né, os zagueiros, por exemplo, os quatro que estão lá, depois das lesões de jogadores que vinham atuando na seleção, como o Marquinhos, do PSG, como o Gabriel Magalhães, do Arsenal, também de jogadores com pouquíssima experiência em seleção. Aliás, só o Bremer, dos quatro que estão lá, já jogou e tem apenas três partidas pela seleção brasileira, zagueiro da Juventus. O Beraldo tá há pouco tempo na seleção, primeira convocação aí com o Dorival Júnior e tá jogando muito bem no PSG, mas acredito que esse deve ser um dos titulares no jogo de sábado. E os outros dois zagueiros são bons zagueiros, na minha avaliação, mas ainda não tiveram nenhuma chance na seleção brasileira. atuam no futebol brasileiro, o Fabrício Bruno do Flamengo e o Murilo do Palmeiras. Então, setor defensivo totalmente diferente, totalmente inédito e provavelmente com o Bento, do Atlético, vinte e quatro anos, estreando com a camisa da seleção brasileira logo contra a Inglaterra em Wembley, Portinho. Tá em busca de um rodízio completo?